E um desses alunos que são beneficiados pelo tratamento gratuito da ONG Dentista do Bem é o Vitor Hugo Godói, estou aqui com ele. Vitor Hugo, você já está fazendo tratamento já há algum tempo, né? Já, estou fazendo tratamento. Queria agradecer a doutora Luciana por ter feito tratamento comigo, o doutor Claudio por ter feito esse canal. Esse dentro da frente que eu tinha que gastar muito dinheiro com ele já foi colocado. Agora eu já fiz a triagem, já fiz tudo certinho, só falta aparelho. Queria agradecer a todos por ajudar eu nessa daqui. Muito obrigada. E a sua autoestima, como é que ficou depois que mexeu aí? Dá um trato na boca aí. Ficou boa, agora eu posso sorrir normal, porque antigamente eu não sorria, por causa do meu dente eu tive muita vergonha.